E aí, criaturas e criativas, tudo bom com vocês? Meu nome é David e hoje eu tô aqui pra um vídeo muito legal pra vocês. Hoje eu vou falar aqui sobre os 8 lugares mais perigosos do mundo. Então já vai deixando o seu gostei e se inscrevendo no canal. E bora pro vídeo! Não vou falar pra rodar a vinheta que eu já roubou no começo, né? Vamos lá! O primeiro lugar mais perigosos do mundo que eu acho que você não vai querer ir é o Rio Bolton Street, Inglaterra. Eu tô com a colinha aqui embaixo porque eu não guardei tudo de cor. Eu até guardei bastante coisa, mas não tudo. Então eu vou ter uma colinha aqui embaixo, por isso que eu vou estar olhando pra baixo algumas vezes. Mas poucas. Primeiro então, Bolton Street, Inglaterra. Ele parece um riachinho bem bobinho, mas não é não. Tá passando foto aí na tela pra vocês. E ó, inclusive a gente tá com um novo cenário. Então o vestidorzinho aqui rodando a câmera, acho que tá pegando. É, tá rodando bem devagar, né? Até porque a câmera pega normal assim, né? Então eu acho que ficou um cenário bem legal, ó. Vou afastar um pouquinho. Acho que ficou um cenário bem legal, né? Eu acho que ficou. Então, ele parece um riachinho normal, tipo, ah, não dou bola pra ele. Mas não é bem assim. Ele, falando um baile na rua ali, é... Ele é um riacho, um rio, um mini riozinho, que é bem perigoso. 100% das pessoas que ousaram entrar em suas águas, ou seja, ousaram em entrar vendo ele, perderam suas vidas. É, eu acho que já é um motivo pra você não querer ir nesse riacho. Ou se for, fica longe. E outra coisa também, que a profundidade dele é desconhecida. Ou seja, é tão fundo que é desconhecida a profundidade. E também, existe vários números de cavernas subterrâneas nele. Então, é, digamos que é um riozinho bem perigoso. E também, ele tem fortes correntezas. Pode parecer que não, mas quantos centros você sente que tem? E também, tem muitas pedras pontudas embaixo dele, embaixo de sua água, embaixo de suas águas. E todas cobertas por, é... Lodo. Ou seja, fica muito mais fácil da correnteza te levar, você escorregar e bater a cabeça na pedra. Infelizmente, ser fatal. É, então eu acho que é um motivo pra você não ir nesse rio. Esse é o primeiro, eu acho que você não vai querer ir nesse rio. Se você for uma pessoa com todos os pratos na cabeça, você não vai querer ir nesse lugar. Agora, se você não for, provavelmente, né? Segundo lugar, cratera de Darvás, Turcomanistão. Ela é uma cratera que tá aparecendo aí na foto pra vocês. Que ela... Ela... É uma cratera que tá pegando fogo. É, literalmente. O que aconteceu? Antigamente, nos anos 70, na década de 70, cientistas da União Soviética perfuraram lá em busca de petróleo. Mas eles não encontraram petróleo. O que eles acabaram encontrando foi gases. É, acho que gases carbônicos. Não sei, gases aí. Saíram gases dessa atmosfera. Então, pra acabar com esses gases, se assar os gases, eles decidiram atirar fogo nesse buraco, né? Nessa cratera. E não funcionou muito bem, não. Eles atiraram fogo nela e começou a pegar fogo infinitamente. E depois de 40 anos, ainda as labaredas de fogo estão acesas e incandescentes. É, aquele buraco que a cratera de fogo tá pegando fogo há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. É, fogo infinito. É. Em terceiro lugar, estrada de Yungas, Bolívia. Acho que é Yungas que fala, né? Yungas, Bolívia. É. O que é essa estrada? Ela é uma estrada que apareceu na foto pra vocês agora na tela, que tipo, você não dá nada pra ela. É, mais ou menos, né? Ela é uma estrada bem fina. É bem apertada. Desse lado tem montanha, estrada fina, e desse lado, desse ladeiro, é um barranco. É, eu acho que você não vai querer ir não, porque o número de fatalidades lá aumenta a cada ano. É, aumenta a cada ano as fatalidades. Você tem que ter umas cruzes, cruz, no, na estrada, por meio da estrada. Na margem da estrada, de vez em quando você encontra, você pode encontrar cruz lá. É, é uma estrada bem pesada. Pesar do clima dela, ela é bem pesada. E quem, acho que desce, tem o direito de não passar colado na montanha. Tem o direito de passar colado no desceladeiro. E quem tá subindo, passa colado na montanha. E eu não queria passar nesse negócio nem a pau. Porque, imagina se você cai. E os acidentes lá, é isso, você cai. Eles erram a roda e caem. E pior, ela, em tempo de chuva, é escorregadíssima. Eu acho que, tipo, só de falar, isso é dar arrepio. Né, escorregadíssima. Em tempo de gozo, isso é secar e secar no barranco. E tem cruz no meio da estrada. Ótimo. É, motivo pra você não ir lá, né? Quarto lugar, Lago do Diabo. É, Lago do Diabo. Lago é um lago que, tipo, é um lago não tão convencional. É um lago que não é térmico, né? Igual outros lagos aí que são térmicos. É, mas é um lago que é bem interessante. Porque ele tem borda infinita. Tipo aquelas piscinas de borda infinita. Que você não vê a borda. Ele tem essa borda. Só que essa borda não leva pro chão, assim. Igual piscina de borda infinita, não. Não. Essa borda leva pra cachoeiras, quedas d'água. Imensas. É. Aquelas águas maiores que a do... Que a da lá do Pica-Pau, da... Que a dessa... Que a da... Esqueci o nome da... Que era da água. Esqueci o nome da cachoeira. É, bem... Bem... Coisa, né? Tanto é que você é considerado, e nos meses, acho que no final do ano, que a água abaixa o nível. Esse é que você vê a borda. Tanto é que teve um caso que um jovem, tinha dois jovens lá, e um foi cair. E um outro homem, dois jovens, não. Um jovem e um homem, e o outro homem, e o jovem que cai, conseguiu pegar, segurar o jovem. Só que o jovem sobreviveu e o homem caiu. Então foi um ato heróico. Até tem uma placa dizendo assim, ele veio pra tirar férias, mas decidiu ficar. Ele, você já deve imaginar quem, né? Então, nem vou pronunciar o nome aqui, né? Então, é... Eu acho que só pelo nome, Lagoa do Diabo. Eu acho que é um baita motivo pra você não ir, né? Só pelo nome. Próximo aqui... Próximo aqui. Quinto lugar. Rio Tinto. O Rio Tinto é um rio de cor avermelhada. Tipo o vinho tinto. Pior que quase. Você fala vinho tinto, mas na verdade é rio tinto. Deide, mas vinho tinto é roxo, não é vermelho. É, mas o rio é quase o roxo. O rio, ele é vermelho, não se preocupe. Não é sangue, não é nada disso, tá pensando. É apenas extração de minérios. É. Antigamente, onde é o rio? Era uma extração de minérios. Se aparece na foto aí na tela pra vocês verem o rio. Era uma extração de minério. Mineradora ali. Aí, foi fechada. Só que deixou muitos resíduos de minério. Igual uma barragem de minérios. Só que deixou muitos resíduos. E aí, o rio se formou. O lago se formou, o rio tinto. E aí, ele ficou com a cor avermelhada. Talvez, naquele rio não tem vida. Não tem peixe. Porque ele é contaminado com substâncias pesadas. De minério, cálcio. Cálcio não, né? Mas, muitas substâncias pesadas. Então, tanto é que não tem vida no mar. Então, no mar não, no rio. Então, eu conselho de você não entrar nesse rio se você quer manter a sua saúde em dia. Eu consigo. Próximo lugar aqui, sexto lugar. Poço de Jacó. Tem muitas fotos aí que mostram ele gigantesco, um buraco grande. Mas, ele não é um buraco grande. Ele é um buraco pequeno. E um lago. Lago. Aí, você pode falar. Ah, só isso, David. Ah, tá na cara. Eu entro, não sei. De boas. E volto de boas. Mas, o problema é que ele não é fundo. Mas, ele tá cheio. O perigo não é o poço em si. O perigo não é o poço em si. O perigo é o que tem embaixo do poço. Existem muitas cavernas subterrâneas cheias d'água. E muitas cavernas subterrâneas cheias d'água submersas muito, mas muito, mas muito, mas muito estreitas. Tipo, isso aqui é muito estreita. E é isso que engana os mergulhadores experientes e inexperientes. Eles entram nas cavernas e acabam presos. O oxigênio acaba e perde suas vidas. E também, tem nesse poço, tem um negócio que te engana um pouquinho. Que parece que você vê a luz do sol, mas aí você vai ver pra saída você não tá subindo. Você tá descendo. Isso é um perigo danado. Ao invés de subir, você tá descendo. Isso é um perigo. E aí, acaba que a pessoa não consegue voltar pra cima. Há tempo de oxigênio, acabe e perde sua vida. Eu acho que é um motivo também pra você não entrar nesse poço. O poço de Jacob. Nunca entra. Não entra. Se você quiser, fica só no laguinho, mas no poço não. O próximo lugar aqui é... Garganta não. Gruta do Diabo. É. Mais um lugar, né, Maralho? Você tá coisando aqui. É, Gruta do Diabo. Mais um lugar também com esse nome arrepiante. Também, só caso não, também acho que é um lugar que você não vai querer ir, né? É, é um lugar que... Epa, desculpei. É um lugar que é uma gruta submersa. Você pode entrar, mas tem uma placa bem assustadora. Com uma morte segurando uma foice. E dizendo não ultrapasse esse limite. E com também o número de pessoas que já perderam suas vidas na Gruta do Diabo. É, é bem coisa. Tipo, aqui é um lugar seguro. Aqui tem uma placa dizendo não pra atrapassar a placa. Aqui já é um lugar inseguro. Né? Aqui é um lugar seguro. Placa. Lugar inseguro. Eu acho que você não vai querer ir, né? Só por causa disso. E pior que muita gente vai e zoa com a placa. Tira a bota com a placa. Zoa da placa. Caçouro da placa e passa. Né? E depois perde a vida. Ser humano é uma pessoa incrível, né? Ser humano é uma coisa incrível. Próxima coisa. Oitava coisa, na verdade. É, são oito coisas menos, eu acho. Fossa das Marianas. Não, é só nove. Desculpa. Fossa das Marianas. Muita gente já deve ter escutado esse nome, né? Igual o Triângulo das Bermudas também, que é um negócio muito misterioso. Ninguém sabe como isso acontece. Fossa das Marianas também é um. E também é um lugar que pra você não nadar. Nenamente que lá muitas coisas aparecem também. Igual o Triângulo das Bermudas. E, segundamente, que a maioria das pessoas que já foram lá nunca volta viu. Igual também o Triângulo das Bermudas porque ela é muito funda. É tão funda que não tem um... Ninguém sabe a profundidade. A profundidade era desconhecida. Igual o rio Botan... O rio não, o lago. A correnteza é Botan Street, que é a profundidade desconhecida. Fossa das Marianas também é. Quando é que em um ano aí, já faz tempo, meu nome é São Cebolinhas, um grupo de marinheiros, experientes, desceram com um submarino. Na verdade, não era submarino. Era um... Não sei se é escafo, escalapo. Um negócio assim. Tipo um submarino. O pai do submarino. Desceram. E aí, desceram, desceram muito até o fundo da porta dos Marianas. Só que eu acho que eles nem chegaram a tocar o fundo. Porque chegaram perto. Mas se eles descessem mais, eles ouviram um treque. Quando vê, na hora que eles chegaram mais no fundo, quase batendo. A âncora chegou no fundo. Bateu no fundo. Mas o pai do submarino não bateu. Ele não chegou no fundo. Não pousou no fundo. Nem sei se fala pousou. Quando vê, eles olham pra janela. A janela tava trincando. Gente, imagina. Você olha pra janela, a janela tá trincando. Dentro de um submarino. No batiscafo, que chama. Dentro de um batiscafo. O que você faz? Você, tipo... Pra quem quiser, eles soltaram o laço do batiscafo pra eles subirem mais rápido. Subiu. Mesmo assim, demorou horas, né? Mas subiu e todo mundo chegou em segurança. Mas é tão fundo que, tipo... Não dá. Eles não... Eles demoraram dois dias, eu acho, ou mais pra chegar no fundo. E, tipo, nem chegam a encostar mesmo. Porque era muito fundo. A pressão da água tava fazendo muita pressão no batiscafo. É demais. Então, a Fossa Mariana é um lugar bem perigoso. Que eu acho que você não vai querer nadar. E nono lugar, que é o último que dá a lista. Que eu falei oitavo, mas na verdade é nono. É nove. É um lago, uma fossa térmica. Que, no caso, não tem nome aqui na lista. Que, tipo... Ele é um lago que... Um lago fervecente. E tem vários lagos fervecentes que soltam fumaça. Soltam bolha. Mas é um lago, tipo, que você pode entrar e nadar. Vários lagos, assim. Que você pode entrar e nadar de boa. Mas esse não... Esse é uma exceção. Esse você não pode fazer isso. Ele tá soltando fumaça e bolha. Não é por acaso. Existe magma embaixo dele. Tipo, água. Uma camada fininha. De terra, de pedra. Magma. Magma. E magma. Magma. O que você faz? A pessoa entra. O que acontece? Você entra? Você põe um dedo naquela água fervente. Você sai sem o dedo. Você sai só o osso do seu dedo. É. É. É perigoso também nem sai o osso. É perigoso ficar sem dedo. A água. A água é fervida. A água está a 90 graus Celsius. 90 graus Celsius na borda do lago. Na borda do lago. Os cientistas só conseguiram medir na borda do lago. Então eles se contentaram só na borda. Eles ainda não conseguiram medir no centro do lago. Se na borda tá 90 graus, imagina no centro. O centro deve estar chegando a 100 graus. 100 graus não. É 200 graus Celsius. Então é. É. O lago não é brincadeira não. Então a senhora vai querer nadar nesse lago. A não ser que você queira perder a sua vida. Ou ser, tipo, comido pela água. Efervescente. É bem coisa mesmo. Mas então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu gostei. Se inscreve no canal. Gostou de saber os lugares mais perigosos do mundo? Lógico que existem vários outros. Pripyat, Chernobyl na Ucrânia. Que aconteceu lá. Explosão nuclear tão famosa, né? Tem vários filmes falando disso. Você acha várias coisas. Então existem muitas coisas perigosas ainda pelo mundo. Que a gente pode explorar. Eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo. Se vocês quiserem. Então, se gostaram de saber as coisas mais perigosas. Os lugares mais perigosos do mundo. Sim? Deixa o like. Não? Também deixa o like. É isso. E se inscreve também no canal, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau, criaturas criativas. Tchau. Falou. Tchau.